Gente, começando mais um vídeo de Super Paper Mario Apresentado por mim, é Giscuinho Seja muito bem-vindo Peço desde já que você deixe o like E que você se inscreva no canal Eu achei que meu cabelo não foi bem cortado, ó, bro Mas vamos deixar isso pra lá Vamos pro quarto mundo? Capítulo 4.1 Em direção ao espaço exterior Qua, 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 qua Qua, qu, qu, qu! Qu, qu. O que é isso? Não deu para entrar no mundo 4, bora, brother, vamos descobrir como entrar então. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Ótimo. Já temos o capacete, agora vamos se livrar desse peixe. Vamos lá. 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 E aí E aí E aí E aí O que é isso? Tchau. 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 Capítulo 4.1 Tchau. Pedido de socorro. Tchau. 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 Droga. Tchau. Tchau. Vou botar a proteção aqui, velho. A gente sempre pensa que nunca cai o controle A gente pensa que nunca cai o controle Mãe! 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 Tchau, tchau. Tchau. Vamos salvar aqui. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.